O Deus que operou no passado opera hoje ainda Basta tão somente nele tu acredita O mesmo que lá no Egito operou maravilhas E opera de forma que o homem tem que se calar Mandou o povo caminhar para frente do mar Deus pagou a Moisés, mandou o povo marchar E hoje Deus te manda, pode caminhar Ele diz para você que pode receber a vida Eita Jesus poderoso, Deus grande, Deus maravilhoso O povo de Deus, bom dia a paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família Abençoe esta quarta-feira maravilhosa, diferente Quarta-feira dia 22 de novembro Aniversário da igreja Pão da Vida A festa começando hoje Bom dia, bom dia, bom dia Parabéns, parabéns meu pastor Parabéns né Esse Deus maravilhoso, bom dia É com muita alegria que nós estamos aqui Glorificando e agradecendo o nome do Senhor E dizendo que Ele é bom, que Ele é maravilhoso E é um Deus de aliança Oito anos né, a você que está aí do outro lado Nós somos gratos ao Senhor Por você estar aqui conosco Já abrindo sua porta Para compartilhar também conosco a poção Dessa manhã maravilhosa Que é a presença de Deus Um Deus que opera no passado Que opera no presente Que opera no futuro E que opera hoje e sempre E está dizendo que Ele continua Está dizendo que Ele caminha Que Ele está à frente Então um bom dia bem abençoado E hoje vai ser festa né pastor Hoje é festa Festa para a glória de Deus A abertura Hoje é a abertura da festa da igreja Lembro Com a Aparecida Borges Vai ser bênção Para a glória do Senhor Aparecida desde o começo da igreja Desde a abertura da Pão da Vida Há sete anos Desde o primeiro ano Exatamente Há sete anos E agora interando oito anos hoje A Aparecida Ela colabora conosco Ela faz a pregação inicial Das festividades da igreja Amém né Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Inscreva-se no canal Bom dia Ovelhinhas de Jesus Inscreva aí Compartilhe Deixe seu like Deixe seu joinha E faça o ir de Jesus Nós estamos aqui Irmãos Olha Com as camisetas da festa É sim Lindo pra gente Deus de aliança Deus de aliança Deus De promessa Deus que não é homem Pra mentir Estou louca viu pastor Eita glória Glória a Deus Daqui a pouquinho Nós queremos agradecer amor O empenho De todos né De toda a igreja Não só a igreja de Mossoró Mas a igreja Pão da Vida Em todos os cantos E os irmãos e irmãs Que são Pão da Vida à distância Nós queremos agradecer a você Que vem se consagrando Vem orando por essa festividade Muito obrigado Deus lhe abençoe E lhe recompense Poderosamente A todos que estão nos ajudando Todos que estão orando Todos que estão pedindo a Deus A santa proteção dele Para essa festa Vai ser em nome de Jesus Uma festa linda Hoje a abertura Dentro do Templo Sede Amanhã Um culto de ação de graças Na inauguração Do centro administrativo E depois de amanhã Um culto de ação de graças Um momento de adoração E louvor a Deus Pela inauguração Da Casa do Pai E nós louvamos a Deus Sábado vamos ter festa No pátio ali Da igreja Tudo para a glória Do Senhor Jesus Um grande encerramento É sim Muitas pessoas estão chegando Nós estamos recebendo Os nossos pastores de longe Pastor Henrique Jorge De São Paulo Mas a pastora Sida O pastor Antônio César A pastora Carla De Salvador, Bahia A pastora Ariel O pastor Leônida De São Luís no Maranhão O pastor Jaysson A pastora Lilian De Blumenau Santa Catarina A irmã Vânia Belasquen E seu esposo Vilmar Aleluia Representando o pastor Glaves E a pastora Leda De Canguçu e Rio Grande do Sul Pastor Cristiano Pastora Cássia De Governador Pastora Eli Pastor Salles De Antônio Martins Pastor Ayrton Saraiva Pastora Rosa Maria De Açu e Nova Esperança Estamos recebendo A pastora Carla Nossa pastora na Espanha Estamos recebendo Mas quem amor? Não deixa eu esquecer não A pastora Rússas Pastor Fagner E pastora Amanda De Rússas O Vânia já falou já Aqui de Mossoró Vamos receber o pastor Magno e sua esposa Do bairro Barroca Santo Antônio Pastor para a glória do Senhor O pastor Adson Pastora Milay De Jardins Aqui também A pastora Silvana E o pastor Geilson Do bairro Belo Horizonte Vai ser uma festa Muito linda E os irmãos Que estão chegando Que vão participar Dessa festa Que vai estar conosco Para adorar o nome De Jesus Cristo Por essa festividade E nós não poderíamos deixar de falar E hoje você venha Você é nosso convidado Traga mais um Você que é de perto E os que vão chegar Sejam bem-vindos Convide mais um Que Deus tem uma palavra Para você É um Deus de aliança Um Deus poderoso Um Deus soberano Um Deus que faz Hoje e sempre E eternamente Pois é Essa camiseta aqui Linda né Deixa eu mostrar para vocês Glória a Deus Deixa eu tirar aqui Essa camiseta Deixa eu baixar o microfone Pronto Puxa aqui pastor Puxa aqui Deus de aliança É a camiseta deste ano Do oitavo ano da Pão da Vida Deus de aliança Igreja Pão da Vida Ano passado foi promessas né É Deus de aliança Ano passado foi o Deus de promessas né E Deus Como Deus cumpriu promessas Esse ano Está cumprindo Glória a Jesus Muito obrigado Glória a Deus E nós vamos falar Sobre a fidelidade de Deus Porque nós Se tem uma coisa Que nós temos que entender É que Deus é fiel É que Deus não falha É que Deus é justo É que Deus cumpre Tudo aquilo Que Ele nos promete Josué disse Nenhuma das promessas Do Senhor Deixou de ser cumprida Mas veja Que está escrito Em Deuteronômio Capítulo 7 Versículo 9 Saibam portanto Que o Senhor O seu Deus É Deus Ele é o Deus fiel Aleluia Que mantém a aliança E a bondade Por mil gerações Daqueles que o amam E obedecem Aos seus mandamentos Aleluia Olha o que fala Números 23 19 Deus não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Aleluia Acaso Ele faz E deixa de agir Acaso promete E deixa de cumprir Aleluia Eita glória Veja aqui Que versículo lindo Deuteronômio 32 4 Ele é a rocha As suas obras São perfeitas E todos os seus caminhos São justos É de Deus É Deus fiel Que não comete erro Justo Reto Ele é Glória a Jesus Cristo Louvado seja o santo nome Aleluia Nós vamos entrar Nós vamos entrar Esse novo ano Para o nono ano Da Igreja Ponta Vida Com Deus de aliança Deus de promessa Deus que não é homem Para mentir Deus que é fiel Aleluia Veja o Salmo 146 Versículos 5 e 6 Como é feliz Aquele cujo auxílio É o Deus de Jacó Cuja esperança Está no Senhor No seu Deus Que fez os céus E a terra O mar E tudo que nele há E que mantém A sua fidelidade Para sempre Deus fiel Mantenha a sua fidelidade Para sempre Agora preste atenção No Salmo 18 Versículos 25 e 26 Ao fiel Te revelas fiel Ao irrepreensível Te revela irrepreensível Ao puro Te revela puro Mas com os perversos Reages à altura Você está vendo Deus Dizendo Se você é fiel Eu serei fiel com você Glória a Deus Se você é fiel Eu serei fiel com você Louvado Senhor Meu Deus Que coisa linda Nós queremos Orar agora E nessa oração Nós vamos orar Fazer uma oração De agradecimento a Deus Agradecer a Deus Pelo aniversário Da igreja Pão da Vida Pela existência Dessa igreja E agradecer a Deus Por você Ser Pão da Vida A distância De perto Agradecer a Deus Por você Pertencer a oração Outras denominações Mas por não ter Pão da Vida Na sua cidade Você também Congrega conosco A distância Se alimenta Dos cultos Do culto no lar Da oração Da manhã Da programação Da rádio TV Pão da Vida Você que é dizimista Que é ofertante Que tenha Contribuído Para o crescimento Dessa obra Eu peço Que você Olhe para a igreja Pão da Vida Quando nós estivermos Inaugurando ali Consagrando O centro administrativo Que nós chamamos De Calcenter A casa A casa do Pai Olhe para as obras Da Pão da Vida E diga assim Eu estou nesta obra Eu ajudei a construir Nós vamos ter Na casa do Pai E no Calcenter O mural da gratidão Onde será colocado Os nomes das pessoas Que nos ajudam Que dizimam Que ofertam Pessoas que entenderam Que esta obra Tem um chamado Muito especial de Deus E essas pessoas Receberão As nossas orações Para que Deus As abençoe Poderosamente Aleluia Vamos orar agora Ore conosco Dizendo para Deus O quanto você Ama Deus E ama esta obra Obrigada A nossa oração É para dizer Paisinho querido Deus amado Deus maravilhoso Senhor Deus Pai nós queremos Começar a nossa oração Agradecendo Deus Agradecendo pelo teu amor Pelo teu carinho Pela tua bênção Pela tua mão Sempre estendida Sobre esta obra Pai Deus Todas as pessoas Que conhecem A igreja Pão da Vida Desde o seu nascimento Sabem que o Senhor Sempre esteve Com a igreja Pão da Vida Uma igreja Sustentada Pela tua mão poderosa Abençoada por ti Deus Obrigado Pai Obrigado Deus Por tudo que o Senhor Tem realizado Em nossas vidas Obrigado Deus Porque ao longo Desses oito anos A tua mão protetora A tua mão poderosa Esteve estendida Abençoando A igreja Pão da Vida E todos que abençoam Esta igreja A tua palavra Dita a Abraão Abençoarei Todos que te abençoarem E amaldiçoarei Todos que te amaldiçoarem Esta palavra Tem se cumprido Na igreja Pão da Vida Em nossas vidas Deus Pai São tantos testemunhos De cura De prosperidade De bênçãos Derramadas De crescimento Espiritual De buscar Deus A tua mão poderosa Por isso Pai querido Deus amado Nós queremos Agradecer Pelas famílias Que pertencem A esta igreja Por todos Que estão conosco Nesta igreja Louvando o teu nome Glorificando o teu nome Hoje nós estamos Em festa Pai E pedimos A tua santa proteção A tua mão poderosa Estendida Sobre nossa festa Guarda-nos Deus Livra-nos Pai De todo perigo Senhor De toda maldade Guarda todos Que são da nossa igreja Em qualquer parte Da terra Deus Nós pedimos Que o Senhor Mantenha sempre Este povo Senhor Com a fé renovada Com as promessas Renovadas Com a certeza Deus Dos teus cuidados Oh Jesus Muito obrigado Deus Porque nós sabemos Que o Senhor Chamou este povo Para nos ajudar E teus filhos E filhas Atenderam E estão recebendo A recompensa Do céu Por entender A tua mensagem E vir Deus Nos ajudar A fazer a tua obra Abençoa Deus Com o milagre Da multiplicação Abençoa Deus Com saúde Com paz Com prosperidade Abençoa todas As famílias Que fazem parte Da família Pão da vida Pazinho Nós agradecemos Agradecemos Por tudo Que o Senhor Tem feito Por nós Muito obrigado Deus Muito obrigado Senhor Continua Abençoando O teu povo Continua Abençoando Deus Poderosamente Os dizimistas Os ofertantes Desta obra Teus filhos E filhas Que com amor Trazem seus Dismos E ofertas Para ver A tua obra Crescer Se multiplicar Para verem Almas Se renderem Aos teus pés Buscando salvação Pai Abençoa O centro administrativo Que será inaugurado amanhã Abençoa Deus A casa do Pai Esta casa Que será referência De restauração De vidas Abençoa Deus Os que ali vão estar Internos Os que ali vão trabalhar Os que ali vão estar Senhor Buscando a tua face Por entender Que sem o Senhor Nada podem fazer Pai Todos nós sabemos Que sem o Senhor Nada somos Nem nada Podemos fazer Por isso Paizinho Muito obrigado Muito obrigado Paizinho Pela tua mão Sempre estendida Continua A nos abençoar Continua Deus A realizar Os sonhos Os projetos Do coração Dos teus filhos E filhas Continua a fazer Prosperar As famílias Que nos ajuda Continua a abençoar A união Dessas famílias Continua Deus A fazer Transbordar Os lagares Nós te pedimos Deus Bênção Sem medidas Para os que tem Votos e propósitos Para os que pedem Oportunidade Para ajudar Para os dizimistas Para os ofertantes Para os que amam Esta obra Por reconhecer Que é uma obra Que nasceu Em teu coração Abençoa Deus Poderosamente A tua obra A igreja Pão da vida Deus A igreja do amor Porque ela leva O teu nome Abençoa Em nome de Jesus Cristo Amém 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 igreja Glória Glória Hoje a noite É sim Uma quarta Muito especial A abertura Glória Do Senhor Jesus Das festividades Da igreja Pão da vida Esteja conosco Dê o seu like Inscreva-se Compartilhe É tempo de amar É tempo Daqui a pouco Teu pastor Gabriel Batli Bom dia Jesus E logo depois Eu e a pastora Angela Com o culto no lar Para a glória de Deus Fique na paz Beijo Obrigado A compaixer-la Cantar, cantar Amar, amar